Música Eu não posso ficar de pé Você não pode, você possa Se possa com Deus de Israel Porque você sou teu Deus Consente um dia pra Deus Deus sacrifício O teu altar Deus conhece Deus conhece Amém Deus conhece Deus conhece Deus conhece O teu altar Deus knowing Deus conhece Praia o pão do céu A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia Batiza-me Batiza-me Santo Santo Atenção Toda honra Toda glória Seja dado ao nosso Rei Por que eles vivem? Aleluia Aleluia Aleluia